semana já tem uma hora afinidade com certeza a gente está bem mais sintonizado a previsão vai ficar sempre melhor o que não falta é sorriso nos dois aqui, portanto galera especialmente pro Brasil inteiro ficar de olho segunda dupla, o júri está ligadíssimo, Maria Pia Finocchio Carlinhos e Jesus, o júri técnico a galera do auditor dá seu voto também, Malvino Salvador Maiana Neiva, Máximo Ferragi no júri artístico, diretamente do seu castelo o glorioso José Simão todo o Brasil de olho Milena Toscano, Diego Borges sucesso de Michel Teló e do Exalta Samba no ritmo do foró Fugidinha, dançando no Domingão Estou bem na parada consegui entender chego na balada dois param pra me ver tudo dando certo mas eu estou em fé não posso voltar pra perder sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela sabe o seu potencial e mexe comigo isso é um perigo logo agora que eu fique legal tô morrendo de vontade de te agarrar você quanto tempo passa a sofrer mas pra gente se encontrar ninguém pode saber já pensei bem o que devo fazer O jeito é, o jeito é com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O jeito é, dá uma fugida com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente faz e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Milena Toscano Diego Morges Segunda dupla se apresenta aqui Na dança do...